O que nos conta esse relato diz que em 2003 ela passou por algo além da imaginação. Ela tinha 29 anos, estava grávida de 8 meses e trabalhava na advocacia da mãe dela. Ela conta que como ia sair em alguns dias para ter o bebê dela, ela combinou com a mãe que ela ficaria alguns dias até mais tarde fazendo um serão no trabalho, pois estavam com muito trabalho jurídico e assim ela compensaria os dias que ficaria fora por conta do bebê. E ela conta que eles tinham um ajudante lá, um garoto de 18 anos chamado Caetano e ele morria de medo de coisas sobrenaturais, ao contrário dela, que diz que nunca ligou, nunca teve medo, muito pelo contrário. Ela conta que a advocacia fechava às 6 da tarde e ficava na sobreloja, ou seja, ficava no andar de cima de um outro comércio que também fechava às 6 horas. E ela conta que o Caetano também ia embora às 6 horas, então por conta do combinado lá com a mãe dela, a hora que o Caetano ia embora, ela fechava tudo e voltava, e ficava sozinha lá na advocacia fazendo todo o trabalho até mais ou menos umas 9 horas, no máximo até umas 9 da noite. E aí um dia o Caetano perguntou para ela se ela não tinha medo de ficar sozinha lá até de noite, né? E aí ela aproveitou para fazer a tal brincadeira com ele. Vendo que ele era medroso, ela inventou que aquele prédio tinha uma história macabra. Disse para ele que num passado distante havia sido encontrado em cada cômodo um corpo por policiais na época, cada uma enforcada, pendurada no bocal da lâmpada, no centro de cada cômodo. E ela conta que na advocacia eles tinham, né, uma recepção, uma sala onde ficava ela e o Caetano, a sala da mãe dela, da advogada, o banheiro e a cozinha, ou seja, 5 cômodos, 5 bocais de lâmpada no centro de cada cômodo. E ela falou que eram 5 corpos de defuntos pendurados ali, mortos, enforcados, que a polícia encontrou. Ela conta que ele ficou tão apavorado que, ó, deu 6 horas, ele arrumou as coisas e foi embora rapidinho dali. E ela ficou lá rindo dele, tadinho, ficou rindo lá sozinha no prédio, com as luzes todas apagadas. Somente a sala dela acesa, com o computador e telefones ligados. Passado umas 2 horas por aí, ela começou a sentir o ar ficar meio pesado. E começou a escutar uns barulhos estranhos por lá. E ela levantou, foi dar uma olhada, mas viu que estava tudo trancado, tudo certo, beleza. Porém, ao acender todas as luzes dos cômodos, ela notou algo estranho no chão frio de cada cômodo. Ela conta que o ambiente ainda estava meio pesado. E ela reparou que no chão, no piso, no chão, embaixo de cada bocal de lâmpada, de cada cômodo, havia uma pocinha de um líquido transparente, como se algo estivesse pingando do bocal da lâmpada no chão. E aí, instintivamente, ela chegou mais perto daquilo, né, se aproximou daquilo e colocou a mão, pra ver, né, o que era. E aquilo tinha uma consistência viscosa. Era estranho, porque se fosse água, né, e também, mas também não tinha chovido, e não tinha nenhum vazamento por ali, então não podia ser água. E realmente, aquilo tinha uma consistência viscosa, como se fosse uma baba, algo assim. E aí, né, por instinto também, ela cheirou aquilo. Ela disse que quase vomitou, porque aquilo cheirava carniça, como se aquilo tivesse saído de um defunto. Sei lá, de um cadáver, aquilo era cheiro de podre. E imediatamente, ela correu pro banheiro, pra lavar as mãos, e em seguida, ela vomitou. Ao se recuperar daquilo, ela arrumou a bolsa dela, desligou o computador, desceu, em 3 minutos, ela tava lá embaixo, e terminou de desligar as luzes do local, ó, na chave, na chave geral, lá embaixo, na porta. Foi embora, porque ela estava morrendo de medo. No outro dia, eles chegaram cedo, pra abrir o local, e ela contou tudo pro Caetano. E eles subiram, ainda meio com medo. E quando ela abriu a porta, qual não foi a surpresa, quando ela viu que não havia absolutamente nada. Em nenhum cômodo, embaixo de cada lâmpada, não havia nada, nem uma pocinha, nem um sinal de nada. Ainda que tivessem secado durante a noite, poderia ficar alguma marquinha no piso, mas nem isso. Nenhum vestígio das 5 pocinhas, uma em cada cômodo, debaixo dos bocais, nada, nada, não tinha absolutamente nada. Aí, eles fecharam pra férias coletivas, e na mesma semana, ela foi ter o bebê dela, no começo de janeiro. E ao voltar a trabalhar, depois disso tudo, a mãe dela já havia mudado a advocacia pra um outro prédio. Onde o Caetano já não trabalhava mais com eles. E nesse novo prédio, nunca viu nada de estranho, nada de sobrenatural. E hoje, passados 15 anos, ela entendeu, que o sobrenatural, lhe pregou uma peça assombrosa. Pela brincadeira, sem graça, e de mau gosto, que ela fez com o colega de trabalho. E ela termina dizendo, que não devemos, sequer, mexer com essas coisas, do lado de lá. Fica a dica. Vai galera, vai tirar no sarro, vai. Ela foi lá tirar um, inventou uma história, não sei o que, pra botar medo no coitado, e ficou rindo. Olha só o que aconteceu. No fim, ela é que ficou aterrorizada com a própria história. Porque ela disse que cadáveres estavam pendurados nos bocais das lâmpadas. E não é que ali mesmo, naquele local, tinha uma gosma, alguma coisa, que ela não sabe explicar o que era. E não era, fedia aquilo, e nenhum vestígio de nada no dia seguinte. Do nada apareceu, e do nada sumiu. Talvez só alguma coisa pra dizer, não brinque com isso, não é? Não faça, né? Não tripudir do medo dos outros também. Se você não acredita, fica na sua, e deixa a outra pessoa na dela também. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra você, e até o próximo relato. Eu ia falar até o próximo canal. Até o próximo relato. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.